Olá, aqui é Priscila Kersh de São Paulo. Jair Bolsonaro reassumiu a presidência da República hoje, aqui mesmo do Hospital Albert Einstein, onde está internado para se recuperar da cirurgia feita segunda-feira. Segundo a agenda oficial divulgada à imprensa, ele não recebe ministros hoje, fará apenas despachos. A gente traz mais informações no Repórter Brasil, às 8 da noite. Eu sou a Karen Costa, repórter da Rádio Nacional da IBC. Eu estou aqui no gabinete da Vice-Presidência da República, no Palácio do Planalto. Quem acabou de chegar por aqui foi o ministro da Secretaria de Governo, o general Santos Cruz, ele que está reunido lá dentro com o Vice-Presidente da República, o general Hamilton Mourão, e também o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas. Você vai saber detalhes dessa reunião e da cobertura do Palácio do Planalto, logo mais no Repórter Nacional, às 6 da tarde. Olá, eu sou a Anny Zanetti, aqui da TV Brasilia em São Paulo, e a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pedra no Caminho 2 para apurar indícios de corrupção de servidores públicos durante as obras no trecho norte do Rodoanel. Foram cumpridos mais cedo quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e também Salvador. Nessa fase, são investigados os crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. As penas para estes crimes podem chegar até 12 anos de prisão. Oi, pessoal. A gente está aqui num consultório de psicologia no Rio de Janeiro, preparando uma reportagem sobre um estudo que saiu hoje e que mostra que mais da metade das brasileiras, entre 14 e 21 anos, convivem com o medo de ser assediadas. A gente conversou com uma psicóloga que vai ajudar a identificar quando acontece o assédio e de que forma é possível reagir a esse tipo de agressão. A reportagem vai ao ar logo mais, às 8 da noite, no Repórter Brasil. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou Ana Grazella Guiá, repórter da TV Brasil. Aqui atrás de mim, onde você vê esse rastro de lama e destruição, era um sítio. E hoje à noite nós vamos contar a história de uma família que busca, por vias próprias, encontrar um parente desaparecido. Às 8 horas da noite, no Repórter Brasil. Não perca.